Eu devo estar louco agora Talvez eu sonhe muito Mas quando penso em você Eu queria sentir o seu toque Sussurrar em seu ouvido Palavras tão velhas quanto o tempo Palavras que só você ouviria Se fosse minha Se eu pudesse voltar ao primeiro dia em que eu te vi Eu devia ter te conquistado Quando você olhou nos meus olhos Porque agora você estaria sentindo o mesmo que eu E eu sussurraria essas palavras Enquanto você ficasse ao meu lado Eu te amo Por favor, diga Que você também me ama Essas três palavras podem mudar nossas vidas para sempre E eu prometo que estaremos sempre juntos Até o final dos tempos Hoje eu finalmente encontrei coragem de assumir meus sentimentos E eu tenho você Mas quando eu quis ir Meu corpo não me obedeceu Como se eu tivesse milhares de anos Então, ele entregou-me essa carta sem palavras Eu espero que essa seja uma maneira de entrar no seu coração E dizer Eu te amo Por favor, diga Que você também me ama Essas três palavras podem mudar nossas vidas para sempre E eu prometo que nós ficaremos sempre juntos Até o final dos tempos Talvez eu Eu só precise de um pouquinho de amor Talvez eu Eu só precise de um pequeno querer Talvez eu Talvez você Talvez você Oh, eu só preciso de alguém para te abraçar Se você quiser Basta estender a mão que eu estarei lá Eu te amo Por favor, diga Que você também me ama Essas três palavras podem mudar nossas vidas para sempre Essas três palavras podem mudar nossas vidas para sempre E eu prometo que nós ficaremos sempre juntos Eu te amo Por favor, diga Por favor, diga Que você também me ama Por favor, diga Por favor, diga Por favor, diga Por favor, diga Eu serei sua luz, brilhando, brilhando, através dos seus olhos.